Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que cabe mandado de segurança contra a decisão que não analisa a alegação de nulidade por falta de intimação de terceiro interessado previamente cadastrado nos autos. No caso julgado pelo colegiado do STJ, o terceiro interessado é morador de um imóvel há mais de 30 anos e solicitou o ingresso na ação de reintegração de posse movida por um banco contra os proprietários. Nessa condição, ele pleiteou a nulidade de toda a ação possessória. A anulação foi indeferida e o trânsito em julgado foi certificado sem que o morador fosse intimado do acórdão. Diante disso, ele alegou a nulidade, mas o desembargador relator afirmou em seu despacho que, com o trânsito em julgado, havia terminado a sua jurisdição no feito. Contra esse despacho, o morador impetrou o mandado de segurança, que foi denegado pelo tribunal de origem. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança para conceder a ordem e anular o despacho, que considerou incabível a análise de pedido apresentado pelo terceiro interessado e determinou que o pedido seja julgado novamente. O relator-ministro Marco Aurélio Belize lembrou que é indispensável que o nome da parte e de seus advogados constem da publicação de atos processuais, o que não ocorreu. Para o ministro, o direito líquido e certo à intimação do terceiro interessado foi comprovado e caberia ao desembargador relator examinar a alegação de vício na publicação do acórdão, mesmo após a certificação do trânsito em julgado, pois a falta de correta intimação impede o início dos prazos processuais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti